Senhores deuses do marketing digital, por favor me revelem por que parece que todo mundo consegue vender pela internet menos eu. Em 2022, segundo a Abcom, as lojas da internet aqui do Brasil faturaram 170 bilhões de reais só nesse ano. Esse mesmo estudo mostrou que essas lojas fizeram um total de 368,7 milhões de vendas pela internet nesse ano. O que vai dar mais ou menos um pouco mais de 1 milhão de vendas aprovadas por dia. E nenhuma delas caiu no meu celular. Peraí, no meu caiu, caiu um monte. Não caiu, não caiu no seu, né? Mas por exemplo, as lojas dentro do Mercado Livre sozinha venderam mais de 833 mil itens por dia no auge da pandemia. Meu Deus, 833 mil itens por dia e nenhuma dessas lojas era minha. Não, peraí, minha era. Tem mais um monte aqui. Sua não era. Ah, se a gente pudesse... Se a gente pudesse... No meu celular cai, no seu não cai. Qual que é o segredo, Daniel? Por que tantas pessoas, lojas e empresas estão conseguindo vender todo dia através do marketing digital pela internet e eu não consigo fazer nenhuma venda? Não consigo fazer nem a primeira venda. Eu consigo te explicar o motivo e eu consigo também te dar a solução para esse problema ser resolvido. E eu vou fazer isso nesse vídeo aqui. Essas placas de faturamento atrás de mim foram recebidas, inclusive, nos últimos 12 meses. Por quê? Porque nos últimos 12 meses a minha empresa vendeu mais de 60 milhões de reais pela internet usando só o marketing digital. Nesse vídeo você vai ter acesso ao meu conhecimento. E eu vou te mostrar tudo o que eu faria para conseguir fazer a minha primeira venda em 15 minutos dentro do marketing digital. A receita para conseguir a sua primeira venda é tão simples como a receita de um bolo. Só que, do mesmo jeito que uma receita de bolo, não adianta ler e não fazer nada. Ler a receita não vai fazer o bolo ficar pronto. E ter todo o conhecimento de como se faz um bolo, não coloca o bolo em cima da sua mesa. Por quê, Daniel? Porque você precisa aplicar. Então, meu conselho aqui para conseguir fazer a sua venda nesse vídeo é simplesmente veja o vídeo e aplique tudo que eu vou te ensinar aqui como se você estivesse aplicando a receita de um bolo. Simplesmente segue o passo a passo que, com certeza, a sua primeira venda vai cair aí no seu celular. Assim como a receita do bolo se resume em ingredientes, mistura e forno, a receita para fazer a sua primeira venda na internet o mais rápido possível se resume a três coisas também. Produto, site e tráfego. Sendo o produto a primeira coisa e a mais importante que você precisa ter ou conseguir para, então, seguir para o próximo passo. Se você já tem o produto, maravilha, agora você tem que criar o seu site, a sua estrutura de vendas. Daqui a pouco eu te ensino a fazer isso. Mas eu vou rapidamente ajudar quem não tem produto a conseguir escolher o primeiro produto, sem gastar nenhum real com isso, dentro do marketing digital com as plataformas de afiliado. Basicamente, nessas plataformas você vai criar a sua conta e escolher o seu produto. E quando você escolhe, você ganha um link. Esse link você envia para o cliente. Na hora que a compra do cliente for aprovada, a plataforma te envia uma comissão pela venda que você fez. As comissões, em média, variam entre 50% e até 80% do valor total pago pelo cliente. E as plataformas mais conhecidas e com a maior variedade de produtos são Bripe, Qify e Hotmart. Daniel, me dá um exemplo de como eu posso fazer isso. Basicamente, você vai vir aqui no navegador e vai digitar bripe.com. Em bripe.com, os senhores vão clicar em cadastre-se. E aqui em cadastre-se, você coloca seu objetivo. Meu objetivo é vender produtos. Você vai colocar seus dados, seu nome completo, seu telefone, seu e-mail, seu CPF e vai criar uma senha. Você pode sacar com seu CPF até R$1.900 por mês. Então, você pode criar usando seu CPF que não vai gastar nada. Não precisa nem ter empresa aberta, qualquer pessoa pode criar. Depois que você colocar esses dados, você vai clicar em não sou o robô. Vai confirmar aqui e vai clicar em cadastrar. Depois de cadastrado, você vai cair nessa tela aqui. Essa aqui é a minha tela das vendas que eu faço. Então, todos os meses eu ganho mais de R$500.000 em comissão. Isso aqui eu não vou ficar falando das minhas vendas, né? Vou te ajudar a escolher um produto. Você vai vir aqui em loja. E aqui em loja vão aparecer vários produtos aqui. Para você escolher um produto, você olha aqui e clica em mais informações. Por exemplo, esse aqui é o Rosa Amazônica. Este produto, inclusive, é o produto que eu mais vendo. Um dos únicos produtos que eu conheço e sei da eficácia. Que eu sei que coloquei para ter grau 2 na Anvisa. Então, eu sei que o produto é bom e resolve uma dúvida do cliente. Por isso que eu vendo ele. Você ganha 60% de comissão por venda. Aqui não vai aparecer o botão, porque eu já tenho este produto. Mas vai ter um botão aqui, quero promover esse produto. Você clica nele. Quando você clica, você recebe a afiliação. Com a afiliação aprovada, você ganha um link de afiliação. Esse link basicamente serve para o cliente acessar e comprar. Quando o cliente compra pelo link, você ganha a comissão. Como eu pego meu link, Daniel? Você vai vir aqui em produtos que eu promovo. Aqui em produtos que eu promovo, eu peguei outro produto. Ele nem está disponível para venda, nem vende mais. Mas tem aqui, ó, seus links de afiliado. E aqui em link de afiliado, tem checkouts. Nessa parte de checkouts disponíveis por plano, você vai ver várias opções de compra. Vai ter opção de 3 frascos, 5 frascos e vários preços diferentes. Também várias ofertas diferentes para você escolher uma e mandar para o cliente. Você vem aqui, copiar checkouts. Você tem o link. Cliente comprou por aqui, cai uma comissão para você. Maravilha, se você não tem um produto, agora você já tem. E qual que é o próximo passo? Montar a estrutura de vendas. A estrutura de vendas, basicamente, é o site que nós vamos usar para enviar o cliente e para vender pela internet. Para montar a sua estrutura de vendas, eu recomendo que você use a HostGator. Eu só uso a HostGator. A HostGator, para mim, é disparado o melhor lugar para você criar um site. Como se cria site na HostGator, Daniel? Aqui na descrição tem um link com 55% de desconto. Esse é o maior desconto da história da HostGator. Consegui para vocês. Só você clicar aqui, vai ter 55% mais barato do que todos os planos. E aí você escolhe o plano que você quiser. Estou aqui na tela, ver planos com até 55% de desconto. Aí nós temos R$10,00 por mês, R$13,00 por mês, R$24,00 por mês. O melhor plano aqui para escolher, na minha opinião, é o do meio. Porque o do meio você ganha o domínio de graça, tá? Você ganha contas ilimitadas e você tem mais opções aqui na hora de fazer o seu site. Então, para quem está começando, esse aqui é o melhor. Começar agora, você vai escolher a opção que mais vale a pena, a mais econômica aqui. Tem a mensal, tem 6 meses, 1 ano e por 3 anos. Como você não vai fazer só uma venda e vai desistir do marketing digital, nós vamos selecionar uma opção mais econômica aqui, porque daqui 3 anos vai estar vendendo. Então, eu vou selecionar essa aqui e vou continuar para carrinho. Aqui em carrinho, você vai escolher o nome do seu domínio. O nome que eu vou escolher vai ser assim, ó. Vídeo Daniel Penin. Aí eu posso escolher .com, eu posso escolher .com.br. Eu vou escolher .com.br. Hospedagem 3 anos, e-mail personalizado grátis. Aí você vai se identificar aqui, seu CPF, seu CNPJ. Eu vou colocar aqui... Tampa, viu, editor? Pelo amor de Deus. Maravilha, continuar para identificação. Digite seu e-mail pessoal, confirme seu e-mail, digite seu celular e crie uma senha. Então, eu vou colocar um e-mail aqui que eu criei só para criar a conta na HostGator. Ok, e-mail validado. Vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V. Não pode. Vou ter que digitar danielpeninha.com.br. Digite meu celular. Você não vai ver, o editor vai tampar meu celular, tá? Coloquei meu celular. Vou criar uma senha aqui. Pelo amor de Deus, não vejam minha senha, tá? Não vejam. Clico em concordo, criar a minha conta. Conta criada, eu vou colocar os dados aqui. Ok, prosseguir para pagamento. Aí você tem três opções aqui. Você pode pagar cartão de crédito, boleto ou Paypal. Eu vou pagar por Paypal, né? Paypal aqui vai ser mais rápido. Maravilha, terminei de pagar pelo Paypal. Tá processando meu pedido. Tá, 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 tá. Meu editor vai... Compra finalizada com sucesso. Aí você vem aqui em acessar portal do cliente. Não vou salvar a senha. Ok. Confirmar o e-mail. Maravilha, e-mail confirmado. Atualizei a tela. Agora veio. Vai aparecer a pergunta aqui, né? Vamos expandir sua marca? Criar site. Qual que vai ser o endereço do site? Vai ser aquele que a gente já selecionou o vídeo do Daniel Penins. Estou ciente. Continuar criando o site. Plano M, ok. Nós vamos usar o site pra quê? Vai depender do que você quer. O site que eu vou criar aqui usando de exemplo vai ser o site do produto que eu me afiliei. Então eu venho aqui, ó. É uma landing page. O que que você quer ter com o site? Resultados financeiros? É. Pronto. Aí você tem criador de site, WordPress, outras ferramentas. Escolha o WordPress. Nome do site. Eu vou colocar aqui. Vou colocar o nome do produto que eu me afiliei. Descrição do site. Vou colocar site para vender sérum facial. Usuário. Vou criar um usuário aqui. O editor vai tampar meu usuário e vai tampar a minha senha também. Ver abaixo temas do site. Qual que é o tema que eu vou usar? Eu vou usar esse aqui, ó. O Hello do Elementor. Escolher plugins. Qual que é o único plugin que você vai precisar aqui? Esse aqui, ó. Elementor Website Builder. Ele vai instalar o WordPress pra você e assim que ele está lá você consegue entrar no seu site e configurar ele completamente. O WordPress instalado com sucesso. Agora nós vamos acessar o WordPress. Quando você compra um site e instala o WordPress, demora até 24 horas pra eu pagar. Como eu quero fazer esse vídeo rápido, eu entrei em outro site meu, que é o site do Rosa Amazônica. E eu vou continuar a configuração por aqui. Primeiro passo é vir aqui em Elementor. Aqui em Elementor você vem em Configurações. Aqui em Configurações você vem em Recursos. E você vai deixar ativado o Container Flexível e o Grid Container. Isso aqui é importante, tá? Deixa ativado. Próximo passo, Daniel. Você vem aqui em Páginas. Aqui em Páginas você clica em Adicionar Nova. E aí você vai criar a sua primeira página na internet. Por que que é bom, Daniel, eu ter o meu site e eu não arrumar esse site de graça aí? Porque o site de graça não tem ranqueamento no Google. E o site pago, um domínio com seu nome, tem ranqueamento no Google. Então você vai vender tanto no tráfego pago quanto no orgânico. E aí você vai começar aqui, adicionar a página. Primeira página, vai ser a sua primeira. Mas como esse nome aqui aparece lá, é bom você colocar Amazônica Rosa Página Teste. Eu vou colocar a página Teste porque eu estou testando. Você vai colocar a sua Amazônica Rosa, vai colocar o nome da sua página, tá? E aí você vai vir em Editar com Elementor. Maravilha! Tem duas maneiras de você criar a página com Elementor. Você pode começar a construir nela do zero, do construtor. Colocando título, imagem, vídeo, texto, cor, espaçamento, botão de WhatsApp, não sei o quê. Um monte de coisa. Então é uma maneira mais simples. Sabe como é que é? Importar modelos prontos. Como se importa um modelo pronto, Daniel? E o que que é um modelo pronto? Um modelo pronto é uma página base pra qualquer coisa. Uma página base pra cartão de visitas, pra vender infoproduto, pra vender produto físico. Uma página base pra um e-commerce. Pra montar uma loja inteira, pra PLR, pra dropshipping. Você pode montar o site que você quiser. Existem páginas base pra tudo. Eu, inclusive, na minha agência de marketing digital, a gente cria páginas base pra vários clientes. A gente tem mais de mil prontas de base, que qualquer cliente pode simplesmente editar. Só que é pago. Na internet só tem pago. A de graça é uma porcaria. Vou fazer um combinado com você aqui nesse vídeo. Antes de eu te ensinar a importar as páginas base, se esse vídeo aqui bater 500 mil visualizações e 60 mil likes, eu deixo aqui na descrição o link com as minhas mais de mil páginas base, os meus mais de mil templates de graça. Coisa que todo mundo cobre, que a minha agência cobra. Vou te dar de graça. Daniel, como é que eu faço pra importar um modelo? Você vai vir aqui, ó, nessa pastinha. Meus modelos. O arquivo é sempre um arquivo Johnson ou Zip. Você vai simplesmente pegar o arquivo, colocar aqui e apertar importar. Tá pronto. Eu já tenho alguns importados. Aí com o arquivo importado, ele vai vir aqui pros arquivos salvos. Aí quando você clicar no modelo, vai tá aqui meus modelos. Vai carregar todos, tá? E aí você simplesmente escolhe o modelo que você quiser e clica em inserir. Eu vou inserir e aplicar. O Elementor vai fazer todo o resto do trabalho. Daniel, e essa página do lado? É porque tem a página pra desktop e tem a página pra celular, né? Se eu quiser ver a do desktop, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em modo responsivo e eu vou selecionar. Quero ver a do celular. Quero ver a do desktop. Desktop, celular. Eu vou pegar pro celular porque a maioria das clientes entram pelo celular. Aqui na página também tem os checkouts. O que você vai fazer aqui no checkout se você tá usando um produto como afiliado? Você vai vir aqui no botão de comprar agora, vai ter aqui link, tá nenhum. Você vai colocar o URL personalizado. Você vai voltar lá na Bripe, você vai voltar lá em checkouts, lá naqueles links e aqui é o tratamento há 12 meses, né? Você vai pegar o tratamento há 12 meses e colocar aqui, ó, tratamento www lá, o link de afiliado. Você vai fazer a mesma coisa no tratamento há 5 meses, selecionar a foto, selecionar o link, colocar o URL personalizado, colocar a sua página de compra. Aqui também, que também, e aí por último o que você vai fazer também é, nós temos o botão de WhatsApp. O que você vai fazer? Você vai criar o link no seu WhatsApp e vai colocar aqui. Normalmente esse link é wa.me.55brasil.ddd e número. Com tudo pronto, você só clica em publicar e sua estrutura de vendas está pronta. Se você é afiliado, na maior parte das pessoas vai ser afiliado porque não tem produto, é assim. Se você já tem um produto ou serviço e quer ajuda, Daniel, meu Deus, eu quero um site pronto, me ajuda. Like e compartilhe esse vídeo com algum amigo seu porque isso vai ajudar a bater a meta de views. Excelente, agora o site está pronto, a estrutura de vendas está pronta e agora nós precisamos ir para a última etapa que é o tráfego. Existem duas principais fontes de tráfego para você usar. Uma, tráfego orgânico e a outra, tráfego pago. Tráfego orgânico, o que que é, Daniel? O tráfego é de graça. Esse tráfego demora, esse tráfego é anos de treino para você ficar bom, não vai vender rápido, igual eu estou falando no vídeo. Então, eu não vou te ensinar tráfego orgânico aqui, eu tenho outros vídeos que ensinam, só que esse não é o objetivo deste vídeo, então acabou. Quer ver tráfego orgânico no próximo, aqui é tráfego pago, que é venda rápida, que é dinheiro no bolso. Vem aqui em campanhas criar, campanhas para vendas, tá? Continuar. Você vem aqui, campanhas para venda manual, que nós vamos fazer a configuração manual. Continuar. Nome da campanha, vamos colocar aqui, primeira venda rápido. Categorias, não precisa declarar categorias aqui, leilão, vendas, ok, não precisa mexer em nada aqui, só o nome, avançar. Agora nós vamos para o conjunto de anúncios. Dentro do conjunto de anúncios, você vai colocar para onde o seu cliente vai, e nós vamos levar o cliente para a sua estrutura de venda, que é um site. Pronto, site. O que que é meu objetivo? Maximizar o número de conversões. Meta de custo por resultado, não precisa colocar criar pixel, isso aqui é muito rápido. Coloca um pixel com o nome do produto, o pixel é para quê, Daniel? O pixel simplesmente vai rastrear os clientes que comprarem, que entrarem no site, que preencherem os dados de pagamento, vai rastrear tudo. Para quê? Para o Facebook entender qual que é o cliente que compra o seu produto. E depois que um cliente compra, ele procura outro igual. E aí com o passar do tempo, a sua campanha só vende mais, porque sempre que vende, o pixel ganha conhecimento, ele ganha otimização, ele fica melhor, mais eficiente e ganha dinheiro mais barato, ok? O URL do site, você vai colocar aquela URL do seu site. Qual que é que a gente colocou aqui? Vídeo danielpenim.com, maravilha, verificar. Meu objetivo? Compra, ok. Configurar ação de conversão. Rastrear conversões com eventos padrão, ok. Instalar código de base, comércio eletrônico e varejos, ok. Concluir, maravilha. Orçamento da campanha, nós vamos colocar um orçamento em torno de 40% a 70% do valor da comissão. A comissão média é R$218,00, então o valor médio aqui vai ser R$140,00 por dia, para que uma pessoa entre em contato e compre. Data de início, coloca sempre no dia, um dia no futuro, e sempre meia-noite, é a melhor hora para começar o anúncio e para entregar de maneira mais correta, tá? Localização, Brasil. Brasil, idade. Neste produto, a idade que mais vende está sendo entre 25 e 54 anos. E o gênero que mais está comprando são as mulheres. Maravilha aqui, em dados demográficos, interesse, não precisa colocar, tá? Pode deixar posicionamentos, advantage, que é os automáticos, o recomendado. Clica em avançar. Com tudo pronto, agora você vai escrever um texto, você vai escrever um título e você vai colocar uma mídia para o seu anúncio. Na mídia, o que eu recomendo? Vídeo. Por quê? Já tem outro vídeo meu falando por que vídeos convertem mais do que fotos. Converte mais, você assiste o vídeo e você quiser entender por quê. Texto, é a copy. Como se faz copy? Tem outro vídeo meu explicando como faz copy, a tela está aqui em cima, o card, assiste se você quiser aprender. Basicamente, três linhas para fazer a pessoa comprar. E no final, aqui, nós temos o título, que é a headline. Como faz headline? Vai ver o outro vídeo que você vai entender. Colocou a head, colocou a copy, escreveu bonito, colocou o vídeo meu amigo, aí é publicar o anúncio e pá, confere as vendas. E aí, com o pixel rastreando, você vai vir aqui e publicar o anúncio, pronto, acabou, e corre para o abraço meu amigo, corre para as vendas. É simples. É simples, mas não é fácil. Daniel, e aquele negócio do WhatsApp na página? Você tem que colocar o WhatsApp na página, por isso que o cliente não comprar, ele chama no WhatsApp. 60% das nossas vendas são assim, inclusive eu tenho um curso inteiro de graça te ensinando a anunciar no WhatsApp. Eu tenho um vídeo ensinando a vender rápido, tenho outro vídeo ensinando as estratégias mais usadas, tenho outro vídeo ensinando a criar estrutura inteira. Todos eles estão aqui, apareceu ou card ou vai aparecer no final. Só que no final desse vídeo aqui, que é agora, porque acabou, tem dois cards. São os dois principais vídeos sobre venda na internet que você precisa ver para ter mais chances de vender. E por aqui eu encerro a minha contribuição de conhecimento para vocês hoje. Eu espero muito que vocês consigam bater a meta de views para eu dar mais de mil sites para vocês de graça. E eu espero de verdade que você aproveite o conhecimento desse canal, porque aqui de verdade conhecimento de valor é distribuído de graça. Pela sua atenção, meu muito obrigado. E você já sabe, né? Até o próximo vídeo.